Para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Vai começar o jogo. Bola em jogo, para você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Patrick. Pois é, Rodrigo Dourado. Pois é, Patrick. Jingo. Toque de cabeça para o gol! Gol! Foi para o ataque, se mexeu e testou firme para o fundo do gol. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Thiago Neves pensa, pensa, estica a bola. Olha que boa a bola! E passa Zunindo no ouvido, rente a trave. Bateu bonito na bola. Olha lá. E com o lado de fora do pé, olha como ela sai. Cheia de curva, cheia de giro. Patrick. Praticamente só toques de primeira. Fazendo o relógio andar. Mantém a posse de bola. Rodrigo Dourado. Thiago Galeardo. Olha para a área. Arriscou para o gol! Foi lindo o chute! Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo. Rodrigo Dourado. Vitor Cuesta. A virada dessa vez foi boa. Edenilson. Vai na base do lançamento. Outra bola lançada. Raul. Raul. Bola esticada. Só o tiro de meta. Bateu para o gol! Que golaço! Na trave! Isolou. Isolou. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Deu o bote e tomou a falta. Fim do primeiro tempo. Um a zero no placar. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Maidana. Patrick. Bola foi boa! A ideia é boa! A execução também. Patrick de Paula. Paula. Raul. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Rodrigo Dourado. Rodinei. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Yuri. Olha para a área. Arriscou para o gol! Abri. Bem na esquerda. Cruzamento para... Chegou. Cabeçou! Cabeçada para fora! Ah! 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 Rodrigo Dourado. Pois é! Livra o time de mais uma! Tiago Neves. Tiago Neves. Patrick. Rodrigo Dourado. Moledo. Edenilson. Patrick. Mais uma bola esticada. Olha que boa a troca de passes, ó. Olha o perigo aí, ó. Afasta o perigo. Tiago Neves. Vai na base do lançamento. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Edenilson. E nesse momento, o árbitro apita, fim de jogo. 1 a 0 nessa circunstância aí. O gol aí foi segurar. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí.